Dentição, o que talvez ajude a explicar o item anterior. Os crocodilos possuem uma numerosa dentição com cerca de 80 dentes que são substituídos cerca de até 50 vezes durante toda a sua vida. Essa dentição é em formato cônico, com a função primariamente de agarrar e não soltar. E quando se tratam de presas grandes, eles costumam agarrar e afogar dentro da água. Porém, conseguem, com o auxílio de uma base ou com o giro da morte, arrancar pedaços para poder engolir. Já o tubarão-tigre possui uma dentição única, com serrilhas muito afiadas e pronunciadas e uma inconfundível ponta lateral. Essa dentição se desenvolveu para cortar carne, ossos e outras substâncias duras, como cascos de tartaruga, mas são quase tão largos quanto a raiz dos dentes de um tubarão branco e são indiscutivelmente mais adequadas para cortar presas de superfície dura, as quais ele é capaz de serrar com movimentos laterais, não necessitando ter grande força de mordida, talvez sendo um dos poucos tubarões, ou talvez até o único, que teria o potencial para serrar a dura couraça de um crocodilo. Por isso, neste item, ponto para o tubarão-tigre. E aí